Vamos dar início a este briefing, que é um briefing com o objetivo de dar um pouco para vocês o panorama desta próxima viagem presidencial, com o intuito de participar da sétima Cúpula das Américas. Conosco hoje... Vocês não estão ouvindo direito? Tem umas caixinhas de som lá do outro lado, não sei se seria melhor deixar os aparelhos ali, mas conosco hoje o ministro Paulino Franco de Carvalho Neto, que é o diretor do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty, que compartilhará com vocês um pouco das informações de background desta sétima Cúpula das Américas. Paulino. Obrigado, Glaucio, obrigado a todos. Desculpem o atraso pelas razões apontadas pelo Glaucio, eu não pude vir antes para conversar com vocês sobre a próxima Cúpula das Américas, que, como sabem, ocorrerá nos dias 10 e 11 de abril, na cidade do Panamá. A presidenta Dilma Rousseff confirmou a presença no evento. Ela deve chegar no dia 10, no início da tarde do dia 10, e voltar no dia 11 ao final do encontro. A Cúpula, organizada pelo governo do Panamá, ela tem como tema central um tema que tem um caráter mais social, econômico, cujo título é o seguinte, Prosperidade com Equidade, o desafio da cooperação nas Américas. Para tanto, para que se pudesse organizar essa Cúpula, e um dos produtos dessa Cúpula poderia ser um documento final, houve uma série de negociações que começaram no final do ano passado e cuja última etapa ocorreu na semana passada na sede da OEA em Washington. O documento traz alguns capítulos que eu vou mencionar aqui para conhecimento de todos. O primeiro deles é a educação, o segundo é saúde, o terceiro energia, o quarto meio ambiente, o quinto migração, o sexto segurança, o sétimo participação cidadã e temos ainda a governabilidade democrática, o penúltimo capítulo, e um último, que é cooperação hemisférica solidária. O que se pretendeu, a ideia dos anfitriões do governo do Panamá foi de se estabelecer, depois desse longo processo de negociação, mandatos, mandatos para ação nessas áreas todas em que os 35 países que participarão do encontro pudessem não só chegar a um entendimento sobre o que se pretende fazer nessas áreas todas, mas também estabelecer metas específicas com prazos para a concepção desses objetivos. Eu vou citar só alguns para que tenham ideia do que se trata. Um deles é aumentar, o texto diz o que segue, aumentar significativamente até 2025 o acesso à água potável e saneamento básico, o acesso à banda larga, à internet e banda larga. Aumentar significativamente o número de jovens cursando educação secundária ou técnica. Aumentar significativamente o investimento em infraestrutura e também aumentar significativamente o acesso a crédito para desenvolvimento de atividades produtivas empresariais. Esses só são exemplos, é um texto relativamente longo, nós inicialmente, o Brasil entendia que o documento poderia ser mais conciso, mais curto, mas ao longo da negociação não foi possível alcançar esse objetivo. É um texto que tem 11 páginas até agora, não é um texto ainda fechado, é um texto que sofrerá ainda mais uma etapa negociadora no dia 9 de abril, lá no Panamá, numa reunião ministerial, na qual já está confirmada a presença do ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, e essa negociação terá o objetivo de, na medida do possível, concluir as negociações para que o texto possa ser submetido aos mandatários no dia 11. Então esse é o quadro geral, não só da cúpula, mas mais especificamente do documento, e sempre recordando algo que já é conhecido de todos, a confirmação pela primeira vez na cúpula das Américas, esta é a sétima edição, a primeira foi em 94 em Miami, da participação de todos os países do continente americano, sem exceção, o que inclui também pela primeira vez a participação de Cuba. Há também a previsão, eu gostaria de mencionar desde logo, da participação da presidenta Dilma Rousseff, no dia 10, no encerramento do Foro Empresarial das Américas, cujo início está previsto para as 14h30, duas e meia da tarde. Há também a previsão de encontros bilaterais, tanto da presidenta Dilma Rousseff, quanto do ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, à medida que nós tivermos a confirmação desses encontros, nós informaremos aí aos colegas da imprensa. Eu acho que de modo muito sucinto, Glaucio, essas seriam as informações, e eu estou naturalmente disponível aí para responder a perguntas que me forem feitas. Obrigado. Boa tarde. Como vai? Tudo bom? Carlos Bonfort, da Globo News. Bom, é evidente que para nós interessa muito saber desse encontro que a presidenta Dilma vai ter com o presidente Obama e possivelmente com outros chefes de Estado, como o Castro e tal. Gostaria de saber o que já tem de formalizar nesse sentido e o que poderia ser tratado nesses encontros? Já tem uma agenda para isso. Há previsão de um encontro bilateral entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Obama no dia 11, em horário ainda a ser definido. Mas tudo indica que ele ocorrerá na tarde do dia 11, em que serão tratados os temas não só da relação bilateral, mas também da própria cúpula das Américas, dos resultados alcançados até então e do que poderia ainda ser feito na cúpula do Panamá. Há também a previsão de encontros da presidenta Dilma Rousseff com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e também com outros mandatários. Eu não tenho a lista completa aqui dos possíveis encontros, mas eu poderia citar a título de exemplo o encontro com o presidente do México, da Colômbia e do Haiti. São esses três que eu poderia mencionar no momento. Repetindo, além de Estados Unidos, México, Colômbia, Haiti e também o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também manterá encontros com colegas no Panamá, com outros chanceleres. Há a previsão de um encontro entre o ministro Mauro Vieira e o secretário de Estado, John Kerry, entre outros. E é possível que haja outros encontros, mas esse é o que nós temos já em vista e que poderia ocorrer, sujeito à confirmação, no dia 10, não no dia 11, no dia 10, sexta-feira. Boa tarde, Catarina Lencaço, do Jornal Globo. Está me ouvindo? O som não é dos melhores, mas estou ouvindo, sim. Acho que a sala não ajuda muito. É, a acústica não é das melhores. Eu queria saber se o encontro, essa bilateral do Obama com a Dilma, se foi pedido pelo Obama ou pela Dilma? Os dois lados pediram. Os dois lados pediram. O interesse é mútuo das duas partes, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, para que esse encontro pudesse ocorrer e a oportunidade, a ocasião da Cúpula das Américas poderá permitir que esse encontro efetivamente ocorra. Embaixador, aqui na frente. Lisandra Paraguaçu, do Estadão. Essa não só é uma primeira Cúpula que vai ter Cuba participando e os Estados Unidos, mas também o presidente da Venezuela, Alain Nicolás Maduro, vai. E se Cuba era um outcast até agora, se criou uma crise entre Estados Unidos e Venezuela. Nas negociações até agora, se falou nisso? Qual é a expectativa do Brasil para uma Cúpula que vai juntar todo mundo, inclusive os atuais inimigos do Venezuela e dos Estados Unidos? A expectativa em relação à Cúpula, como eu disse antes, é grande. A participação de Cuba pela primeira vez num foro desse tipo tem, claro, traz uma esperança grande para uma maior integração americana dos países do continente americano. E esse é o tom que o Brasil pretende dar a esse encontro, ressaltar os aspectos positivos de que todos os países das Américas possam participar. Quanto à Venezuela e às divergências que há ou que houve com os Estados Unidos, eu entendo que o caminho bilateral seja o mais apropriado e pode-se esperar, imagino, até um encontro, até porque eles estarão juntos entre o presidente Maduro e o presidente Obama, pelo menos no próprio, se não no encontro bilateral estrito-senso, mas no retiro dos presidentes, que será no dia 11, ainda no período da manhã, depois da primeira sessão plenária, haverá espaço para um diálogo entre os presidentes, inclusive entre o presidente Maduro e o presidente Obama. Essa é a nossa expectativa, em outras palavras, de que o encontro possa ressaltar os aspectos positivos de uma Cúpula que reunirá pela primeira vez todos os mandatários do continente americano. Boa tarde, Eduardo Davis, da agência EFE. O senhor disse que, claro, que entre a Venezuela e Estados Unidos o melhor caminho é o diálogo bilateral, mas o Brasil faz parte da comissão da Unasur que está tentando mediar. Ainda assim, nessa condição, o Brasil não vai ter nenhum tipo de contato com a Venezuela durante a Cúpula para tratar justamente esses problemas que tem o país com os Estados Unidos e a própria situação interna da Venezuela? O diálogo bilateral, o possível diálogo bilateral entre os dois países não exclui naturalmente a presença, a participação e o apoio de outras instâncias como a própria Unasur e a comissão de países, de chanceleres Brasil, Colômbia e Equador, que tem acompanhado e tem procurado incentivar o diálogo interno no país entre as diversas forças políticas, tanto do governo quanto da oposição. Uma coisa naturalmente não exclui a outra, elas se somam, esse é o nosso entendimento. Boa tarde, Cristina Lemos, TV Record. O senhor teria pelo menos um panorama da agenda da presidente, o andamento da agenda, mesmo que não seja definitivo, só para nós nos organizarmos com relação à cobertura? Não, enfim, não tenho controle estrito da agenda, naturalmente, da presidenta Dilma Rousseff, mas o que eu posso dizer é que há a previsão da chegada dela no dia 10, que é sexta-feira, na hora do almoço, por volta de uma da tarde, horário local do Panamá, que está duas horas a menos do horário de Brasília. Ela participará, como eu disse antes, a previsão de participação, não confirmada ainda, no encerramento do foro empresarial, que é um dos quatro foros que ocorrerão no contexto da Cúpula das Américas, o foro empresarial, sociedade civil, foro de reitores e foro da juventude. Como eu disse, então, no foro empresarial, em que há a previsão da participação da presidente, isso seria às duas e meia da tarde do dia 10. Mais tarde, a abertura propriamente dita da Cúpula, cinco e meia da tarde, se não me engano, seguida a abertura, a cerimônia de abertura, seguida de um jantar, que será oferecido pelo presidente do Panamá, Varela, aos seus homólogos. No dia seguinte, dia 11, são retomados os trabalhos da Cúpula propriamente dita, o horário, deixe-me ver só um minuto aqui, nove e meia, é a primeira sessão plenária, nove e meia, nove horas, desculpe, nove horas, foto oficial às 10h45, logo ao final da sessão, da primeira sessão plenária, o retiro dos chefes de Estado de governo, que é um encontro fechado com a participação só dos mandatários e também dos ministros das relações exteriores às 11h15, 11h15 da manhã do dia 11, e seguido de um almoço de trabalho às 13h30. A sessão de encerramento, melhor dizendo, a segunda sessão plenária, também no dia 11h à tarde, começa às 15h e deve-se prolongar até às 17h15, que é quando haverá a sessão de encerramento, a cerimônia de encerramento da Cúpula. Então, essa é a agenda de um modo muito esquemático. Imagino que sim, no mesmo dia, final da tarde do dia 11, sábado. Comitiva, a informação de que eu disponho até o momento é de que acompanhará a presidente, o ministro das relações exteriores, o embaixador Mauro Vieira, o professor Marco Aurélio Garcia também participará do encontro. Naturalmente, o nosso embaixador no Panamá, a Daunio Ghanem, participará também da delegação oficial e, além disso, a delegação técnica que acompanhará tanto a presidenta quanto o ministro das relações exteriores. Mas não é uma informação definitiva, é a informação que eu disponho até o momento. Ministro Edilson Silva? Não saberia dizer. Talvez o Glaucio possa me ajudar aqui. Eu tenho impressão que ele não irá. Ainda não está totalmente confirmado, mas eu acho que nessa viagem ele ainda não irá. Nenhuma informação sobre isso. Embaixador, por gentileza, Bruno Pérez do Valor Econômico, esse fórum de empresários... Desculpe, eu estou ouvindo mal. Boa tarde, embaixador. Bruno Pérez do Valor Econômico, esse fórum de empresários, o senhor tem mais detalhes dele, o que se pretende, quem que participa e, enfim, o formato disso. Muito obrigado. Maiores detalhes eu não tenho. O que eu sei é que há a previsão da participação da Presidenta da República na sessão de encerramento do fórum, que contaria também com a presença do presidente do Panamá e também com o presidente dos Estados Unidos. Do lado brasileiro, quem organiza o encontro é a CNE, a Confederação Nacional das Indústrias. São as informações de que eu disponho, talvez devêssemos buscar mais informações na área comercial e econômica do Itamaraty para poder responder, mas eu me coloco à disposição desde logo para isso. As empresas brasileiras que vão, a gente sabe, vão empresas brasileiras, inclusive? São grandes empresas brasileiras, tanto na área de energia, infraestrutura, mas eu não teria os nomes aqui, não. O título desse seminário empresarial é Unindo as Américas, Integração Produtiva para o Desenvolvimento Inclusivo. Esse é o título do seminário empresarial. As empresas americanas, eu não teria como confirmar. O que eu posso dizer, não sei se a Odebrecht participaria ou não, não tem essa informação. Eu sei que a empresa Stefanini, que é um grupo Stefanini na área de tecnologia da informação, participará desse encontro, sim. É a única informação de que eu disponho, eu não teria mais elementos, não. Informação. São muitas, é mais uma razão para eu não ter os nomes de todas elas. Obrigado. O senhor falou que tem a Ivan SBT. O senhor falou que a presidente tem um encontro previsto com o presidente do Haiti. Se já dá para adiantar alguma coisa em relação a esse encontro, manutenção da força militar lá, o fim dessa força por lá, se é uma agenda já, alguma coisa prevista desse diálogo com o presidente do Haiti. Eu não tenho um conhecimento específico da possível agenda, desse possível encontro, mas esses temas que você mencionou seguramente poderão ser suscitados. Ministro, nessa agenda que o senhor colocou, onde tem espaço para as bilaterais? No dia 10 ou no dia 11 de manhã? Muito espaço não há, quer dizer, nem tempo nem espaço, mas os mandatários, e a presidenta Dilma Rousseff, o ministro das relações exteriores, embaixador Mauro Vieira, eles seguramente aproveitarão as poucas brechas que terão nos encontros para que possam ocorrer essas bilaterais no próprio local do evento, que é o Centro de Convenções Atlapa, na cidade do Panamá. A gente pode esperar uma declaração do Panamá, e o que ela pode trazer prioritariamente? Quais os temas que o senhor acha que virão prioritariamente? Sem dúvida, acho que há expectativa, o que eu havia mencionado no início aqui da nossa conversa, há a expectativa de que possa ser assinado, firmado, endossado um documento final, com a lista daqueles temas que eu justamente havia mencionado, saúde, educação, imigração, participação cidadã, há alguns parágrafos que não foram ainda acordados, fechados, mas há a expectativa de que isso possa ocorrer, inclusive com a oportunidade adicional que nós teremos, que é dessa reunião ministerial no dia 9, na tarde do dia 9, no Hotel Sheraton. Ministro, entre esses temas todos, existe alguma coisa no documento já sobre democracia? Não, democracia, eu posso até mencionar alguma coisa aqui, o texto foi praticamente todo ele já acordado, no nível técnico de negociação, naturalmente ele tem que ser endossado pelos chanceleres e pelos mandatários, mas eu posso ler aqui, acho que não vou cometer uma grande inconfidência, alguns trechos, dentre eles no capítulo governabilidade democrática. Fortalecer a democracia, o Estado de direito, a separação e independência entre os poderes do Estado, o respeito a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, que foi a linguagem que se encontrou para que se pudesse acordar algo que para o Brasil é muito importante, e que para vocês mais ainda, ou tão importante quanto que é a liberdade de imprensa. Então essa foi a linguagem que nós encontramos e que foi acordada por todos, o que eu acho que é uma vitória do processo negociador, sem dúvida. Apoiar o fortalecimento institucional e a modernização dos órgãos eleitorais independentes, está em espanhol, estou traduzindo aqui, então me perdoem por qualquer equívoco, com o propósito de fortalecer as capacidades para garantir a integridade dos processos eleitorais e a realização de eleições livres, justas e periódicas, de acordo com o ordenamento jurídico de cada país, incluindo, quando for o caso, a regulação ou regulamentação, melhor dizendo, do financiamento de atividades políticas. Então esse é um texto que foi acordado. Há outros ainda que... Há outra menção que eu acho que vale a pena também chamar a atenção de vocês, que está no capítulo de participação cidadã. Deixe-me ver aqui. Que é a seguinte, ela está praticamente acordada, falta muito pouco. Facilitar o acesso equitativo, plural, amplo e confiável a novas tecnologias da informação e comunicação, com o propósito de promover e construir novas formas de participação cidadã. É o vínculo que se faz entre tecnologias da informação e participação cidadã. Respeitando plenamente todos os direitos, incluindo o direito à privacidade. Então esse é um outro tema que é caro não só ao Brasil, mas a outros países e que está no texto que foi negociado. Sem problema algum. Acho que ele não tem dificuldade alguma com o direito à privacidade. Mas enfim, eu não posso responder por eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.